Olha só quem eu encontrei! Esse time de vídeo! Não, eu estava no mesmo hotel que eu acabei de descobrir E a gente estava aqui! Mas o atendimento era sério! A pergunta do Mariano com o Roqueguinho O que você perguntou? Quem é essa dona aí? É piranita! A Ludmila, Brasil! Não, a Ludmila vai cantar ali já não! Quero ver a luta, hein? Quero ver a luta! Olhem esse namorado! A luzinha! Pegando o melhor ângulo! Olhem isso! Estou aqui com ele, a gente se entende, né? Algo deu certo, né? Algo deu certo, né? Eu te entendo! Eu te entendo! Amiga, vê se gostou! Se não gostou, tem que fazer mais! Viu? Mariano oferecendo ajuda para poder capturar com excelência a beleza, o brilho! A luzinha! Eu te entendo! O brilho! O brilho! Viu? Viu? O coração não sente Olha só Finalmente O coração não sente 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 E hoje O coração não sente